O apresentador e jornalista Siqueira Júnior foi internado às pressas no Hospital Santa Júlia em Manaus após sentir muito mal no último final de semana chegando de umas férias. De acordo a sites e portais de notícia, o estado do apresentador da RedeTV é grave, correndo risco de vida. Infelizmente o estado de saúde de Siqueira Júnior é grave e nesse vídeo eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre o que aconteceu com o apresentador Siqueira Júnior e qual a sua situação e gravidade do seu quadro clínico, que infelizmente é preocupante. Siqueira Júnior é um dos âncoras do jornalismo que eu considero o mais importante do nosso país pelo seu posicionamento em defesa dos valores da família. Para mim ele é um dos únicos jornalistas do Brasil que tem a coragem de se posicionar diante da desconstrução e da desestabilização dos valores éticos, morais e familiares aqui do Brasil. E esse vídeo é importante, não sai daí, porque Siqueira Júnior precisa de mim e de vocês. Volto logo após a vinheta. A paz e a graça de Deus a todos, o meu nome é Carlos Reinar, se você está aqui pela primeira vez, vai deixando o seu like para ajudar o canal, o like está bem baixo em relação aos números de visualizações, vocês assistem e não deixam o joinha, então deixa o joinha e o dedinho para cima de graça e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, vai se inscrevendo aí, ative as notificações para receber os meus vídeos novos todos os dias aí no seu celular. E me sigam também no Instagram, arroba Reinar Oficial. E se você quiser emagrecer com saúde, esse emagrecedor aqui é um produto 100% natural, emagrece de verdade, eu perdi 12 quilos, fica até o final para você saber como adquirir essa maravilha. Considerado um verdadeiro fenômeno na internet e na TV, o apresentador Siqueira Júnior comando o alerta Amazonas, na emissora Independente TV, a crítica. Entre notícias policiais e diversas brincadeiras irreverentes, ele lidera a audiência no estado do Amazonas, derrotando por diversas vezes novelas da Globo e o Jornal Nacional. Ele é um cara que não passa a mão na cabeça de bandido. E falar em bandido e ladrão? Faz graça lá, vai fazer graça lá. Aqui ainda dava comício na porta do supermercado, né? Dá pra fazer graça. Não, já apareciam as bandeiras. Pra roubar, pra tomar uma cervejinha, aquele velho celular. Tu sabia que essa frase não me insere a cabeça? Eu quando vejo, eu noticio, senhoras e senhores, eu noticio nesse programa, no mínimo, no mínimo, dois assaltos por dia. Mínimo, eu estou sendo bondoso, estou sendo generoso. Dois assaltos por dia. E o produto preferido é o celular. Por que o celular? Porque ele é fácil de vender e transformar em maconha. Eles precisam disso. Não é pra tomar cervejinha, que o canalha falou, não. É pra fumar maconha, cheirar pó. Aí, toda vez que eu vejo um assalto, um celular, eu só me lembro do canalha dizendo que a polícia é muito opressora. Como é que pode perseguir os jovens que roubam o celular pra tomar uma cervejinha? Queria que você lembrasse isso, passasse pro seu pai, seu pai passasse pro filho, passasse pra todo mundo. Agora é hora de usar o WhatsApp. É isso que tu quer pra você? É isso? O Siqueira Júnior é um ser humano que tem que ser tombado como patrimônio cultural da humanidade. Ele é épico, extraordinário. E por conta disso, se meteu diversas vezes em polêmicas com a turma da lacração. Mas sempre dá a volta por cima em processos movidos contra ele. E outra, viu? Que documento é esse, Wallace? Hein? Que papel é esse? Chegou aí. O que é isso? O que é isso, Wallace? Não é possível não, Elissa. Olha, Elissa. Não é possível. Não é possível não. Olha o processo! Ganhei mais um! 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 Segura, Renato! Quando eu acunhava, você soa com esse rapaz gritando aí. Vocês lembram do pai da Mirella? A MC, né? MC Mirella. Que eu não sabia nem quem era a bichinha. Quem era? Também não sei, nem deixa pra lá. O pai dela, louco por minutos de fama, louco, louco. Ele é louco pra ser famoso. Já fez de tudo, de tudo. Eu não vou citar o nome dele. Ele quer que se eu cite. Ele tinha me processado, pedindo dinheiro meu. Vai ter que me pagar agora. Ele não queria trabalhar e ter dinheiro. Deixa, por favor. Só um minutinho, mantém-se. Por favor. Então, ele queria meu dinheirinho. Não vai ter. Eu não sei que tarefa no meu dinheirinho. Tão sagrado, tão... Viu? Renato? A cunha, Renato? Olha o processo! Ganhei mais um! 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 Bora, 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 bora! Sabe aquele outro processo? Que já tava... Que foi de novo. Ela... Ela ganhou a primeira instância. Pra eu pagar 30 mil, não foi? Aí na segunda... A cunha, Renato... Olha o processo! Perdeu de novo! 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 Tá arrasando no passinho, Juninho. A doutora Viviane... Minha advogada... Divogada é o Satanás! Brincadeira... Senhor Jesus Cristo! Muito obrigado, meu Senhor Deus! Por isso que minha fé se renova cada dia com o Senhor! Quer dobrar seu inimigo? Quer dobrar ele? Faça assim, ó! Dobre os joelhos... E agradeça e peça... Proteção a ele! Só basta isso! Seu inimigo dobra! Seu inimigo dobra! Uma das acusações que mais lançam contra Siqueira Juno é que ele é um repórter da rede TV, assumidamente homossexual, surpreendeu a todos com a sua declaração para Siqueira ao vivo. Siqueira, antes de te entregar o link, eu preciso te dizer uma coisa aqui em rede nacional, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, que é o pior tipo de pessoa que tem, é aquela que é em cima do muro e que não se posiciona. E eu não teria como não me posicionar. Eu quero dizer pra você que essa gente que taxa você como homofóbico e que diz que vai te colocar na cadeia, não me representa, eu não tenho pacto com essa corja, até porque eu não preciso que ninguém me represente, porque eu tenho boca e sei falar. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, agora eu vou ter que falar, né? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, esse homem que vocês tentam taxar como homofóbico, outro dia eu mandei uma mensagem pra ele, recentemente eu mudei de apartamento, e do nada ele me liga, perguntando o que estava faltando na minha casa, porque ele queria comprar, ele queria me presentear com aquilo que estivesse faltando. Graças a Deus não estava faltando nada, e ele insistiu, e aí me deu um presente que chegou ontem, que é um frigobar lindo que vai ficar no meu quarto, mas eu estou contando essa história pra vocês entenderem o quanto o Siqueira é generoso, o quanto esse homem tem um coração que não cabe nele, e se tem uma coisa que ele não é, é homofóbico. Agora, um recadinho pra você que é gay como eu, você quer ser respeitado? Faz o seguinte, no roubo o marido do coleguinha, e nem espero o coleguinha sair pro trabalho pra ir pra cama com o marido dele. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Meu Deus do céu. Um beijo, meu filho, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Siqueira Júnior é um cara que tem um respeito gigantesco pela palavra de Deus e por Jesus. Olha a reação dele quando o cara vitorou Jesus no carnaval em 2019. Por que que o mundo tá assim, Siqueira? Você tem uma resposta? Na lata. Mostra aqui. Na lata. Vocês lembram disso aqui, senhoras e senhores? Carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval do Rio de Janeiro. Essa é a imagem. Essa é a imagem que eu quero que fique gravada na cabeça de vocês. São imagens da internet. E isso aí sendo aplaudido, viu? Fotografado e transmitido pela maior emissora de televisão da América Latina. E isso em vibrações. Sensacional a fantasia. Parabéns à escola, quem fez foi muito lindo. Jesus apanhando, apanhando do diabo, sendo sacrificado. Olha só, o diabo venceu a luta. Olha que legal. E daqui a pouco aparece um menino da favela, cheio de bala. Ah, todo mundo com pena do menino favelado. Jesus Cristo, não, pode pau nele, pau. É Jesus, Jesus. Agora o menino da favela. Assassino maloqueiro que matava a gente, fumar maconha, não. Virou santo na cruz. Aí vem a parada gay. Você sabe da travesti aqui, de Jesus Cristo, né? Entenderam porque é que o mundo está na merda que está? A falta de respeito. E eu não estou falando de religião só, não. Eu estou falando de religião também, mas eu estou falando de respeito com o próximo. Esse aí é o nosso Siqueira Júnior, que infelizmente está muito doente. Siqueira Júnior foi internado por conta de um quadro de otite bacteriana severa. A otite é uma denominação para infecções e inflamações do ouvido. E no caso da severa bacteriana, que é a que afetou Siqueira, ela é considerada grave porque ela ocorre na parte externa do canal auditivo. A Laura, esposa de Siqueira Júnior, ela conta que Siqueira sentiu uma dor de ouvido muito forte após o pouso do avião quando eles retornavam de uma viagem de férias. A esposa dele vai dar detalhes, veja aí. Olá, humanos. Pois é, decidi abrir assim esse vídeo para tentar passar para vocês o que está acontecendo. Primeiro eu quero agradecer a todas as mensagens lindas, cada uma mais linda do que a outra. Tem mensagens proféticas. E dizer, vim aqui contar um pouco do que está acontecendo. A gente viajou, como todo mundo sabe, quando a gente estava de férias. Quando a gente voltou, por conta da descida do avião, aquela coisa toda que o mundo já conhece, muita gente que ficou com dor de ouvido, ele ficou cansado do ouvido. E aí, passou o tempo, ele achou que ia melhorar e não melhorou. Então, Siqueira está com uma otite severa bacteriana. Como não é fácil, ele não é uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedar ele, para que as medicações façam mais efeito, mais rápido, e que ele não queira fugir do hospital. E aí, eu preciso pedir a vocês, para vocês não acreditarem nas maldades, nas coisas erradas que estou falando. E, logo, logo, quem vai estar aqui conversando com vocês vai ser ele. E é isso. Muito obrigada. Continuem em oração. Sempre que alguém manda alguma coisa para mim, eu falo assim, continue em oração. Olha, gente, a esposa e a assessoria do Siqueira Júnior, eles tentam tranquilizar as pessoas e os fãs, mas a otite, ainda mais a bacteriana, ela pode matar. Porque se ela não for tratada, ela passa a ser uma otite maligna, espalha-se pelo osso atemporal, causando uma infecção gravíssima, com risco de vida. E surgiram rumores que Siqueira poderia estar com meningite bacteriana, mas nada foi confirmado. Vamos orar pela vida do Siqueira Júnior, que Deus possa tirar ele dessa, que Deus possa restaurar a sua vida, a sua saúde por completo. E eu vou estar trazendo aqui novas informações e atualizações sobre a saúde do apresentador. Nós precisamos de pessoas como o Siqueira, ainda mais do jornalismo, porque o Siqueira Júnior, ele é um cara que ele, ele transmite às pessoas paz, alegria, ele consegue levar um programa policial, que é algo totalmente pesado, de uma forma descontraída, irreverente, que ele é um cara que defende a família, defende as pessoas de bem, por isso que ele caiu na graça, e caiu no coração do povo brasileiro, que tem um grande amor e carinho por ele. Então fica aqui esse vídeo, o meu desejo, o desejo de muitos inscritos aqui de bem, que querem a saúde completa e restaurada do nosso querido Siqueira Júnior. Comente aqui, deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o like de graça, inscreva-se no canal, ative as notificações, e eu termino mandando um abraço, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, e não sai desse vídeo, se você quiser emagrecer de verdade, olha o recado do nosso irmão Rodrigo, o contato dele estará no primeiro comentário, fixado logo abaixo desse vídeo. Tem pessoas me perguntando, como que faço para adquirir o produto? Vai aqui no comentário abaixo, no primeiro comentário, vai estar lá, fixado. Lá está o contato do nosso irmão Rodrigo. Nos abençoe. Uou! Paz e Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nútrion, aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, o Nútrion Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nútrion, que o Nútrion é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição nos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nútrion. Nútrion.